E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos ensinar uma receita para os amantes de frutos do mar. Hoje nós vamos fazer arroz com polvo, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí assim a gente começa a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando um polvo. Olha que maravilha. Aqui é um polvo médio, olha aqui. Que maravilha pessoal. Aqui nós vamos colocar ele em uma panela de pressão, que eu já deixei o polvo acento. Olha que maravilha. Nós não vamos utilizar água. Nós vamos colocar aqui uma cebola partida ao meio. Olha que maravilha pessoal. Olha o aroma de açouguinho. Nós vamos colocar um raminho de alecrim, um raminho de tomilho, três folhas de louro e vamos colocar uma pitada de pimenta do reino branca. Agora nós vamos tampar a nossa panela de pressão. Isso mesmo, tampar a nossa panela de pressão. E na hora que ele subir a pressão, começar a fazer aquele cheadinho da panela de pressão, nós vamos contar entre 5 e 10 minutos. Vamos deixar uns 7 minutinhos, ok? Aí nós vamos desdampar a panela e continuar a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, passados 10 minutos que a nossa panela está em pressão. Agora nós vamos apagar o fogo e aguardar sair toda a pressão da panela. E vamos abrir para ver como ficou o nosso polvo. Então pessoal, retirada a pressão da nossa panela, agora vamos retirar as cebolas cozidinhas, que nós vamos aproveitá-la também. Ó, vamos ir deixando o louro. Ó, vamos aproveitar toda a cebola. Os raminhos de alecrim e de tomilho nós vamos descartá-los. Agora nós vamos tirar aqui o nosso polvo. Olha aqui pessoal, que coloração maravilhosa. Olha que maravilha. Agora nós vamos esperar esfriar para picarmos ele. Aí nós vamos começar a fazer o cozimento do arroz. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, o nosso polvo já está todo picadinho. Vale lembrar que aqui nós estamos utilizando polvo fresco. ele veio do litoral do Rio de Janeiro. Nós encontramos aqui, foi indicação de uns amigos nossos que moram em Arraial do Cabo, que nos indicou o Marcelo, onde ele semanalmente traz frutos do mar, peixe, de água salgada aqui para Belo Horizonte. Nós compramos essa maravilhosa peça na mão dele. Então estamos fazendo essa receita. Então agora, nossa panela já está ao fogo. Nós vamos acrescentar nessa panela azeite. Aqui nós vamos colocar uma quantidade generosa de azeite. Onde nós vamos fritar a nossa cebola. Vamos colocar a nossa cebola aqui. Vamos colocar aqui também, quatro dentes de alho picadinho. E agora, nós vamos deixar essa cebola e esse alho fritar. E ficar bem massinho aqui, junto com esse azeite, ok? Aí, quando ele estiver no ponto de acrescentarmos os demais ingredientes, nós voltamos. Vamos lá! Então, pessoal, nossa cebola já está numa tonalidade maravilhosa. O nosso alho também já está fritinho. Agora aqui, nós vamos acrescentar cinco copos americanos de arroz. Olha aí, pessoal. Aqui nós vamos agora fritar esse arroz. Torrar ele bastante aqui, porque aí ele vai ficar ao ponto, vai ficar mais soltinho. E vai absorvendo o sabor da cebola, do alho. E nós vamos mexendo bem, ok? A diferença aqui é que nós estamos fazendo, acrescentando o polvo. Olha aqui, que maravilha! Aqui agora, a gente já pode acrescentar também aquela cebola que cozinhou com o polvo. Que aí ele já vai dando um aroma também no nosso arroz, ó. Ok? Aqui, ó, eu fiquei ela bem picadinha, que ela já estava desmanchando. Perdeu todo o seu líquido, no meio do cozimento. Por isso que ela ficou buchinha, ó. Então vamos lá! Vamos torrar bem esse arroz agora. Então, pessoal, o nosso arroz aqui, já tem uns quatro minutinhos que nós estamos torrando ele. Agora nós vamos acrescentar mais alguns ingredientes. Já podemos colocar sal. O sal, pessoal, é a gosto. Ok? Aqui nós vamos colocar uma quantidade generosa. Aí nós vamos acertando o ponto do sal durante o cozimento. Ok? Aqui agora, já podemos acrescentar aqui, um mix de pimentão vermelho e amarelo. Que vai dar uma coloração especial na nossa receita. Aqui nós vamos estar utilizando dois pimentões. Só que agora nós estamos utilizando um pouco picadinho. e a outra parte nós vamos estar utilizando para enfeitar o nosso prato. Ok? Aqui nós já vamos acrescentar também as azeitonas. Teta. Que nós estamos utilizando. Se você quiser utilizar a azeitona verde, pode também. Não estou utilizando muita. Por quê? Porque ela também tem sal. E eu não quero um sabor marcante da azeitona no nosso prato. Ok? Porque o prato, o ingrediente especial aqui, o couro. Ok? Agora, pessoal, nós vamos acrescentar aos poucos aqui, aquele caldo que foi cozido, o polvo. Observem que, olha aqui, o caldo aqui é simplesmente a água da cebola e do polvo. Olha. Olha, pessoal, que maravilha. Agora nós vamos misturar. e agora começa o arroz a absorver o sabor do caldo do polvo. Olha, pessoal, que maravilha. O aroma aqui já está maravilhoso. Olha, a tonalidade do arroz já está marcante. Olha. que maravilha. Que maravilha. Vamos misturando. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos acrescentar um copo americano de vinho tinto. Aqui eu estou usando um vinho seco, que vai dar um sabor especial à nossa receita também. Olha. E aqui já vai cozinhando o nosso arroz. tá vendo, pessoal? Aqui eu estou no... coloquei a nossa... o fogo aqui de médio para baixo para ir cozinhando bem lentamente. Tá vendo? Olha que maravilha. Agora nós vamos acrescentar aqui o polvo. Olha que bem picadinho. Olha, pessoal. Agora vamos misturá-lo com a nossa receita, com os demais ingredientes. Que aí vai absorvendo todos os sabores. Olha que maravilha. Olha. Agora, pessoal, vamos acrescentar os tomates. Aqui eu estou utilizando dois tomates picadinhos. E vamos misturar bem esses tomates aqui. Aí nós voltamos. agora, pessoal, nós vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de manteiga. Aqui nós estamos usando margarina. Ok? Aqui ela dá uma cremosidade na nossa receita. Que é uma maravilha também. Vamos aproveitando todos os ingredientes. vamos misturando. Vamos misturando todos os ingredientes. E agora, pessoal, aos poucos, nós vamos acrescentando água para ir cozinhando o nosso arroz. E aí, por último, nós vamos colocar uma ervilha e o nosso cheiro verde. Ok? Vamos lá. Aos poucos, ó. Aqui eu já deixei essa água no fogo para a gente não perder a temperatura do nosso arroz. Ok? Agora, pessoal, nós vamos colocar um pouco e vamos deixar o nosso arroz cozinhando e secar essa água. Ok? Então vamos lá. Quando ele estiver cozidinho, a gente volta. Então, pessoal, o nosso arroz já está quase no ponto. Quase seco. Agora nós vamos acrescentar aqui mais o ingrediente. As nossas ervilhas, ó. Vamos colocar ervilhas. Aí é a gosto, tá, pessoal? Quem não gosta e eu adoro ervilha, então, eu estou colocando aqui uma quantidade generosa de ervilha. Aqui nós vamos misturar aqui bem lentamente para não desmanchá-la. Ok? Ó. E agora, nós vamos acrescentar aqui também um cheiro verde. Aqui nós estamos utilizando salsinha, coentro, cebolinha, tem gente que não gosta de coentro, então, usa só a salsinha e a cebolinha. Ok? Ó, que maravilha. Olha que explosão de cores esse nosso prato. Agora vamos misturar. Ó. Vamos deixar secar completamente essa água e voltamos com o resultado da nossa receita. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, pessoal, prato finalizado. Olha que maravilha, que obra de arte essa nossa receita. Agora, nós vamos servir o nosso prato e degustar essa maravilha. Vamos lá. então, pessoal, prato pronto. Agora é aquela melhor hora de degustarmos. Olha que maravilha. Dá até dor de desfazer esse prato. Olha que, pessoal, que maravilha. Um arroz com polvo. Ó, 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 ó. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse arroz com polvo ficou divino, ficou uma maravilha. É uma explosão de sabores, uma explosão de cores. Que fica essa dica mais do Cozinhando com Moretti. Ok? É uma receita de um prato só, fácil de fazer. Ok? E não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter e curtir os nossos vídeos no YouTube e deixar o seu comentário que é muito importante pra gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.